Nós perspectivamos um jogo que possa ser equilibrado e que haja também equilíbrio naquilo que é a ambição de cada uma das equipas. Sabendo nós que neste caso a ambição passa por ganhar para entrarmos e para podermos disputar a Final Four, do outro lado temos uma equipa que já não tem essa possibilidade, mas com toda a certeza vai procurar fazer um jogo em busca dessa mesma vitória também. É claramente um dos mais sérios candidatos à subida de divisão. Creio que se se focar de facto naquilo que é essa sua missão poderá ter sucesso e portanto dentro daquilo que é uma equipa que tem feito um campeonato bom esperamos por isso mesmo as dificuldades que teremos que ter pela frente. Se me perguntarem se eu queria ser mais equilibrado em relação àquilo que são os golos sofridos que eu tenho até agora, obviamente que sim. Eu não sou diferente dos outros. O jogo é para ser disputado e para nós podermos fazer mais golos do que o adversário. E isto por vezes leva-nos a que possamos ficar mais expostos em alguns momentos e algumas situações. Verdade que sim. Há erros individuais, mas nós se calhar alguns dos golos que fizemos nasceram ou surgiram de erros individuais do nosso adversário. E para bem do futebol acho que faz parte com que nós possamos olhar para aquilo que é equipas que tragam gente ao estádio, equipas que façam do espetáculo o espetáculo do jogo, que procurem ser equipas agressivas ofensivamente, que procurem ter constantemente a bliza contrária como alvo. Isto faz parte daquilo que eu entendo e daquilo que eu vejo como futebol. Portanto, não me revejo nem estou à espera de ter uma equipa toda ela remetida dentro da sua área para tentar perder por um zero.